Como você definiria uma pessoa inteligente? Seria uma pessoa com facilidade para resolver problemas com o uso da lógica? Ou talvez uma pessoa com habilidade para escrever livros, fazer cálculos matemáticos complexos e entender física quântica? Existem teorias que falam sobre o quanto nós utilizamos a nossa capacidade mental. Isso não passa de 10% e reflete em nossas atitudes e em nosso potencial de inteligência. Será que isso é verdade? O cérebro humano é um mistério e está continuamente sendo estudado. Muitas respostas já foram encontradas, outras ainda estão longe de serem descobertas. No vídeo de hoje, você vai entender como o nosso cérebro funciona e também vai descobrir se você se considera uma pessoa inteligente. Sejam bem-vindos, eu sou Uriel Martínez e esse é o Porquê das Coisas. Um supercomputador avançado corresponde a apenas 1% do seu cérebro. O cérebro humano possui uma habilidade incrível de processar informações e você certamente já ouviu falar várias e várias vezes sobre como o cérebro humano é absurdamente complexo. Cientistas japoneses e alemães realizaram uma descoberta bem interessante. Usando quase 83 mil processadores de um dos computadores mais poderosos e avançados do mundo, a equipe foi capaz de imitar apenas 1% de um segundo de atividade cerebral humana. E isso levou 40 minutos. Sabe por que é tão difícil para os computadores reproduzirem o que o seu cérebro faz o tempo todo? É o volume. O cérebro humano é composto por cerca de 200 bilhões de neurônios que estão ligados entre si por trilhões de conexões chamadas sinapses. Agora, olha só isso aqui. A cada vez que você forma uma memória, são criadas novas conexões cerebrais. Imagine quantas novas conexões estão aí se formando no seu cérebro nesse exato momento. A pílula da inteligência existe. Você já deve ter assistido ou ao menos ouvido falar dos filmes Lucy, estrelado pela atriz Scarlett Johansson e Sem Limites, protagonizado pelo ator Bradley Cooper. Os dois filmes têm algo em comum. tentam explicar como seria o ser humano se utilizasse 100% do seu cérebro. Isso acontece por causa do consumo de drogas que potencializam o cérebro até a capacidade mental máxima. Em Lucy, por causa de uma droga chamada CPH4 colocada em seu organismo, a protagonista vai gradativamente adquirindo capacidades físicas e mentais como telepatia, telecinese, eletrocinese, viagem no tempo, entre outras. No filme Sem Limite, por causa de uma droga chamada NZT48, o protagonista consegue ter uma percepção do mundo fora do comum, como escrever um livro em poucos dias, aprende a tocar piano em três dias, consegue entender e falar diversas línguas rapidamente e passa a ter uma noção do tempo diferente do comum. Ainda não existe uma droga tão intensa como essas que consiga potencializar nossa capacidade mental ao 100%, mas já foi sintetizada uma pílula chamada Modafinil, que é capaz de turbinar o cérebro para fazer você pensar, estudar e trabalhar mais e melhor. Só que ela também tem seus efeitos colaterais. Isso faz com que cientistas questionem, Será que é uma boa ideia mexer com a química do cérebro? O uso contínuo de estimulantes pode alterar a estrutura e o funcionamento do cérebro, de forma a causar depressões, aumentar a ansiedade e, acredite, deixar a pessoa com uma capacidade mental ainda menor do que antes. Mas tudo isso ainda está passando por estudos. Enquanto não sabemos as respostas, chegamos a um outro ponto importante. Não usamos apenas 10% do nosso cérebro. Estes filmes afirmam que só utilizamos apenas 10% da nossa capacidade cerebral. É uma ideia atraente, pois sugere que poderíamos ser muito mais inteligentes, bem-sucedidos e criativos se conseguíssemos aproveitar toda a outra parte que está sendo desperdiçada. Mas se isso é verdade, então para que servem os outros 90% de capacidade? Uma coisa já está comprovada cientificamente. Grande parte do cérebro é utilizada. Isso explica por que até microlesões cerebrais podem causar danos graves e irreversíveis. Uma neurologista explica que, por meio de tomografias e ressonâncias magnéticas, é possível constatar que atividades mentais complexas usam diversas áreas do cérebro. E, ao fim do dia, o cérebro todo acabou trabalhando. Mas então, quanto por cento utilizamos? Pesquisadores explicam que atribuir um percentual é um erro. Para isso, teríamos que saber o que são 100%. E ainda não chegamos a esse nível. Alguns dizem que o mito dos 10% surgiu entre os defensores da paranormalidade. Para eles, utilizar 100% é exclusividade de quem levita, lê mentes e entorta garfos à distância. Enquanto atividades do dia a dia limitam o resto de nós a apenas um décimo da força do pensamento. As crianças de hoje são mais inteligentes que as da geração de nossos pais. É visível que as crianças são mais inteligentes hoje do que no passado. Elas são capazes de dominar um universo muito grande de informações e instrumentos. Além de se adaptarem com facilidade a situações novas. A explicação é bem simples. Quando é modificada a forma de ensinar, melhora-se o desempenho. E a metodologia que se tem hoje é, segundo educadores, voltada ao raciocínio, ao estímulo para que a criança e o jovem pensem e descubram soluções a partir de qualquer tipo de problema dado a eles. Pesquisadores afirmam que pessoas inteligentes e competentes são estimuladas por ambientes mais ricos em informação, mais livres para a criatividade. Vivendo nesses ambientes, elas provocam mudanças, oferecem novos estímulos. Assim, a média da inteligência da população sobe. O QI das pessoas é afetado pelo ambiente e pelos genes e o ambiente em que vivem é determinado pelo seu QI. Você é mais inteligente do que você imagina. A inteligência vem em diversos formatos. Diferentes habilidades, sem nenhuma conexão aparente, podem ser sinais de inteligência. E as pessoas têm diferentes habilidades. Todas são resultados das diferentes formas de serem educadas. Pessoas inteligentes não são aquelas que só possuem diversos diplomas pendurados na parede e nenhuma experiência e sensibilidade na bagagem. Sabe o que realmente define uma pessoa inteligente? Elas sabem que para obter sucesso em algum negócio ou aplicar o que aprender na escola, elas precisam vivenciar a realidade. Também questionar as situações, as mudanças e analisar se existem vazios que precisam ser preenchidos. Elas possuem conhecimento sobre vários assuntos, às vezes mais aprofundado ou nem tanto. Porém, estão sempre abertas a aprender um pouco mais sobre algo. Julgam que toda informação e conhecimento é importante. Também entendem que, por pior que pareça ser, a consciência de que se está errado ou vazando algo insuficientemente é combustível para melhorar sempre mais e buscar vazer sempre o melhor. E então? Você se considera uma pessoa inteligente? Você gostou desse vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. Este foi mais um O Porquê das Coisas. Até a próxima dimensão!